Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, senhores, dando início ao turno respectivo, dia 28 de 4, da segunda turma geral da terceira câmara da terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde, boa tarde a todos. Doutor Romulo, que é na luz. Boa tarde. Doutor Jorge. Boa tarde, boa tarde. Doutor José Renato. Boa tarde a todos. Doutor Alainz. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Boa tarde a todos. E doutora Denise. Boa tarde a todos. Ok. Vamos começar pelo item 211 da pauta. A senhora Fabiana, poderia solicitar a presença do patrônio, por gentileza? Irei convocá-lo, presidente. Me parece aqui um próprio Judi, né? É simples, é uma coisa bem simples. É, mas... Mas eu não... Mas tem sustentação, eu não posso... Sim. Fazer nada, ele tem... Mas aí então, você resume o... Não, é bem, 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 bem resumido mesmo. Você está melhor, Zé? Cara, muita dor de cabeça. Muito, muito. Rapaz, essa dor de cabeça, o meu personal pegou a Covid. Ele não se deu mal assim, ele ficou na boa. Quando ele teve a alta, fez os exames, né? Aí aquele negócio do fígado dele, deu mil e poucos. Ferretina. Cara, ele foi para o exame, já ficou internado. Complicado, né, Walker? Ferretina, isso aí complica, cara. Não, não, não. Aquele A, T, G, A, T. A gente tenta ajudar o cara, né, Walker? Ele se complica sozinho, né? Boa tarde, tudo bem com o senhor? É bem que o senhor chegou, o pessoal estava pegando aqui Boa tarde, Tô Gilson Vou tirar o foco de mim aqui Tudo bem, bom vê-los Todos bem, saudades desse colegiado Boa tarde, Tô Gilson Bom, vamos ao item 204 da pauta 204 não 211 Desculpa, 204 já foi 211 Aliás, quero parabenizar o doutor Walker Que nos salvou Com uma observação muito pertinente Naquele item 204 da pauta Muito obrigado Muito bem Observado Aqui é só acompanhamento, pelo que eu entendi, né doutor? Isso, presidente, exatamente Somente acompanhamento Um caso bem simples Parece que é um caso simples Deixa eu até com a palavra já, doutor Zé Ah, eu vou direto pro voto, tá? Não, faz um relatório Faz só um apanhado e vai o relator E vai o voto, por favor São duas folhas Bom, embargos de declaração Para embargante Aposição no corpo do voto Nada, nada altera seu resultado Então, não há a necessidade Então, não há a necessidade De que dele aqui Então, a retirada dele Não traz prejuízo nenhum Ao julgado Então, de start Voto por acolher os embargos de declaração Sem efeitos infringentes Para sanar o vício apontado Pela embargante Retirar do corpo do voto O parágrafo Ressalado por oportuno Que a competência Para homologação da compensação É da autoridade fiscal de origem Que deve certificar Sendo aqui Descerteza dos créditos compensados Para seu, então, chancelar É com o voto, presidente Ok Então, o senhor está acolhendo os embargos Deixa eu só esperar o quê É, acolhendo os embargos E sanando o vício Isso Ok Presidente, posso fazer só uma colocação? Até peço desculpas aqui, né? Porque como é um processo para... Não seria o momento apropriado, doutor É questão de fato É, de fato Faça a sua colocação, vai Obrigado, presidente Doutor José Renato, eu fiquei numa dúvida aqui Quando o senhor falou Para suprimir uma parte do voto Do acórdão do recurso voluntário Se seria apenas isso O que eu quero dizer O que a gente trouxe nos embargos Foi falando que O julgamento se deu no sentido De dar provimento integral E depois, no dispositivo, ao final Contra um provimento parcial Aí menta até casa Com a nossa... A leitura aqui do acórdão E aí seria só isso, assim Seria provimento integral Contra provimento parcial Não, é verdade É verdade, doutor É que, na verdade O senhor tem razão É que, por conta deste parágrafo Seria o provimento parcial Porque aí eu não estaria dando a homologação Mas como aqui eu não estou julgando A homologação Eu retiro do corpo do voto Este parágrafo E dou o provimento integral Ao recurso voluntário Perfeito É isso que vai acontecer O senhor tem razão Perfeito, obrigado É dessa forma Satisfeito, doutor? Plenamente, presidente Muito obrigado O senhor entendeu Então Vou colocar o voto rapidamente Doutor Walker Vinicius Doutor Vinicius Co-relator Doutor Walker Mas efeitos infringentes, então, né? Aí vai dar efeitos infringentes Exato Imprimindo eles efeitos infringentes, isso Tá Certo, doutor Walker? Não, perfeito Perfeito Perfeito, co-relator Ok Doutor Jorge Doutor Larissa Desculpa Só que eu não entendi Vai ficar parcial? Aquele parcial que vocês fazem aqui Porque isso aqui é apenas o crédito, é isso? Não, vai ficar Vai dar total Provimento total Porque isso aqui é um PROCJUDE, né? Não foi Porque não tinha o processo judicial Mas foi comprovado o processo e tal Sim? É, com relator Com relator Ok Doutor Rafael Com relator, presidente É, doutora Denise Com relator Também voto com relator Então, acordam os mesmos colegiados Na unidade de voto E acolhendo os embargos de declaração passada ao vício É assim, não Imprimindo eles Efeitos infringentes Nós temos o voto do relator Ok, doutor? Nenhuma Só quero agradecer E desejar boa sessão Muito obrigado Também agradecer Agradeço o nome do colegiado Até logo Até logo Boa tarde Então, 211 foi O 217 O OK Ele deixa registrado aí, Fabiana Fabiana? Sim, presidente Estou registrado Está registrado Que foi retirado de pauta A pedido do contribuinte Independente de ele ter me mandado Um e-mail Eu vou bancar isso E já estou colocando aqui Para que seja incluído Na pauta do mês De maio Deixando a anotação Está? Ok É isso Você pode avisar Por gentileza ele Está avisando É Continuando Fabiana Agora eu preciso Esse foi o Foi o O 211 Cadê? Foi o 211, né? Agora Vamos ao O 213 Também diz a Renata Zé Você prefere Que eu pule Pule para o jovem E depois volte a você Para te dar foio Pode ir já Vamos Vamos nesse aí O outro foi rapidinho Vamos já Pode ir Fabiana Então faça a gentileza De convocar O patrono Do item 213 Ok Porque eu sentirei E convocá-lo Obrigado Pessoal Só que na pasta Ficou O S É Pépsico Tá bom O nome do arquivo Foi errado Ah, tá O E O É O Epsico Nem sei falar Esse nome aí Pode tomar O que a gente segue Vai falar Pô O E O É O Caramba Ficou difícil Isso é fácil Zé É Isso me parece difícil Mas vamos lá É Ele torna de dirigência Acompanhamento é Na verdade Isso aqui é A diligência Pelo Zé 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 Só minutos Zé Zé Espera só um minutinho Zé Por favor Senhoras Todos Colocaram Na qualidade Baixa Aproveitando Esperando Doutor Sim Estamos O senhor está nos vendo E ouvindo Sim Perfeitamente Boa tarde a todos Boa tarde Doutor Zé Item 213 Da pauta Relatoria Do senhor Recorrente É o Pé Téxico E o processo Final 2007 46 O senhor está com a palavra Doutor Vou procurar Resumir aqui O relatório Sustentação Ou é só Acompanhamento Presidente Aqui ele pediu A sustentação O senhor vai fazer a sustentação Doutor Sim Sustentação Por favor Enquanto o senhor Não estiver falando Eu peço para o senhor Desligar o seu microfone Por causa da microfonia Por gentileza Obrigado Zero Está com a palavra Bom Aqui é um processo É uma multa Uma multa Pelo contribuinte Ter pago a menor Contribuição Com fins Nos períodos de apuração De 5 de 2002 A 10 de 2002 Declarados em DCTF No valor aí De 500 e poucos Mil reais A contribuinte Alega Que a autuação Encontra-se equivocar Por ter Havido o pagamento Do recolhimento Desses Desses Valores Dessas Dessas Contribuições E E aos E pede aí A aplicação Do artigo 138 Do CTN A denúncia Espontânea Em seu favor Na Em 26 de setembro De 2009 Esse processo Foi Prevogamento E aí Teve uma Foi baixado Em diligência Pela resolução 3302 001 197 E nessa resolução É Que foi Ah Pelo voto vencedor Aí Do doutor Walker Araújo Na resolução Eu decidi Que Tendo em vista Não terem sido Juntadas aos autos As DCTFs Mencionadas No auto de infração A análise Quanto à existência Ou não Da denúncia Espontânea Estaria prejudicada Quando essa forma Determinou-se o encaminhamento Do processo Para a unidade De origem Para que a fiscalização Juntasse as autoscópias Das DCTFs Originais E retificadora Mencionadas No processo Assim como os comprovantes De pagamentos Correlacionados Realizando a diligência O processo Retornou ao carto Para o julgamento De seu relatório Presidente Por quê? Só para esclarecer A doutora Carla Atravessou a petição Repetivamente Estou explicando A 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 Senhora Senhora Deixar Esclarecido Doutor Está dando Microfonia Está dando Microfonia É o meu? Não sei Então Seu Eu acho Que é o do doutor Lauro Não Não Foi o que está dando Microfonia Acho que foi o doutor Que entrou agora Não foi não Porque ela está Desligada Está desligada? Doutor Lauro Liga-se o microfone Por gentileza É o dele Olha só Vamos tentar Vamos tentar fazer Com essa microfonia Senão eu Peço para o senhor Tente dar uma Solução Técnica Aí nessa Na No problema Mas vamos lá Eu vou Eu vou desligar o meu também Peço para o Walker Desligar o dele E são 13 horas Desculpa 14 horas E 40 minutos O senhor tem 15 minutos Regimentais Ilustríssimos Conselheiros Muito boa tarde A todos Só para confirmar Estão me ouvindo Bem Sim Ok Serei bastante Objetivo Na sustentação Até porque Esse caso Já começou a ser julgado No final do ano passado Foi convertido em diligência Retornou agora Para julgamento Gostaria de pedir Vênia De forma Assim Bastante Breve Para poder Compartilhar Uma tela Com Os ilustríssimos Conselheiros Conseguem ver a tela Que eu estou Projetando É uma É uma É uma tabela Que é a página 4 do memorial Que foi distribuído Aos conselheiros Que resume bem O que a gente está Conversando aqui É No julgamento De primeira instância O entendimento Basicamente foi o de que Não se aplicaria O instituto Da denúncia espontânea Ao caso Afim de afastar A cobrança Da multa de mora Foi essa decisão Que prevaleceu Em primeira instância O argumento De defesa aqui É que sim Se aplica O denúncio Da denúncia espontânea Porque O pagamento Foi Após o vencimento Pagamento de cofins Acrescido de juros Porém Antes da entrega Da DCTF Redificadora Que declarou O débito Pois bem Foi convertido Em diligência Os autos Retornaram Para julgamento Tanto a receita Quanto A própria contribuinte Apresentaram Os documentos Exigidos Quando do julgamento Do recurso voluntário Quais sejam Os comprobantes De pagamento E as DCTFs Redificadoras Tudo foi juntado Aos autos Essa tabela Então Ela esclarece O que está sendo Objeto de julgamento Aqui O número de pagamento Do DARF A primeira coluna A data de pagamento Os pagamentos Foram realizados No dia 29 de novembro De 2002 O valor do principal O valor do principal Acrescido De juros Qual é a DCTF Redificadora Com a indicação Do número Da página Em que houve O lançamento Do débito E a data De entrega Da DCTF Então as DCTFs Elas foram entregues Entre 2005 E 2006 E na última coluna Tem o valor Da multa lançada Que corresponde A 20% A multa de mora Do principal Que dá 536.619.18 Então esta É Deixa eu ler aqui O compartilhamento Esta planilha Ela simplesmente Ilustra O que está sendo julgado Aqui Houve a comprovação Então Pela contribuinte Do pagamento Após o prazo Com acréscimo De juros E antes Da entrega Da DCTF Então o que se requer Aqui Basicamente É que se aplique O entendimento Já consolidado Em suma Do STJ A suma 360 E essa suma Inclusive Ela já vem sendo Aplicada Pelo CARF Né No próprio memorial A gente teve o cuidado De apresentar Acórdãos Bem recentes Que acolhem A tese Então De forma Bastante objetiva Requer-se Que se reconheça O Instituto Da dança espontânea Porque os requisitos Foram preenchidos Pagamento integral Com juros Antes da entrega Da CTF Muito obrigado A todos Agradeço Ao patrono Peço pra querer Isso Muito obrigado Desculpa a insistência Mas é por causa Da microfonia Fica ruim a gravação Faço a palavra Ao relator Recurso tempestivo Trata de matéria De competência De formativa Pelo qual Pode ser analisado Você é tão sucinto Quanto ao doutor Trata-se A presente demanda Da existência ou não Do Instituto De denúncia espontânea Tendo em vista a negação Da recorrente De ter havido pagamento Do crédito tributário Antes de sua efetiva Declaração Como é relatado assim O julgamento Foi convertido Em diligência Para que a fiscalização Juntasse o processo As DCTFs E comprovantes De pagamento Dos créditos tributários Indicados No alto de infração Realizada a diligência A fiscalização Constatou que o pagamento Do crédito tributário Foi realizado Em data anterior A sua declaração O que pode ser observado No documento Que pode ser observado No documento Denominado Documentos diversos Outros Resumo DCTFs E pagamentos Juntado aos autos As folhas 1390 E seguintes Dessa forma Considerando A existente Pagamento Que permite A aplicação Do Instituto Na denúncia espontânea Em favor da recorrente Voto por dar Provinimento A recurso Voluntário É como voto Presidente Doutor Doutor Relator Passo a palavra Doutor Vinícius Com relator Presidente Doutor Walker Araújo Com relator Tem até o repetitivo Já Com relator Ok Doutor Jorge Com relator Doutora Larissa Com relator Doutor Rafael Com relator Presidente Doutora Denise Com relator Presidente Eu também voto Com relator De forma que Vou declarar o resultado Acordam os membros Colegiados Vão na unidade de votos E dar aprovimento Ao recurso Não temos o voto Do relator Doutores Os senhores Senhoras Ficaram com alguma dúvida? Não Agradeço A presença Dos senhores Peço desculpas Pela Não está fazendo Vamos dizer Atrasado A sustentação oral Mas infelizmente A parte A patutina Foi muito carregada Com muitos processos Muita sustentação Ok Muito obrigado Obrigado Boa tarde a todos Boa tarde Senhores É o seguinte O item O item É um vídeo gravado Então esse eu já estou Retirando de pauta Por falta de tempo Árgico Que é o 214 Tá E o 217 Ele pediu Mas eu vou manter também Como eu não tenho Documento Formal Eu vou botar também Por falta de tempo águro Na verdade é que acabou a sessão E a gente não conseguiu julgar O tempo águro é por sessão Não é por reunião A gente pode até usar Porque algumas vezes As pessoas têm que Vou deixar isso bem claro Cada turno É uma sessão O mês É a reunião Tanto é que a gente pode Faltar 10 sessões Que significa 10 turnos Não são 10 reuniões Então quando eu falo Que eu tenho tempo águro É porque naquela sessão Infelizmente Não teve tempo águro É o mesmo Aqui a gente conseguiu Botar os dois Como um é gravado E o outro Foi ele Ele pediu Antes do almoço Eu já estou tirando E já vamos passar Para as sustentações Agora da tarde Tá Fabiano Você avisou ele Do 217 Ok Presidente Você avisou Sim Avisei Tá Então tá ótimo Então vamos começar agora Para a paz da tarde As sustentações da tarde Ok Jorge Entendeu Jorge Os dois vão entrar Mês que vem Tá Os dois Qual é o outro Vou derivar 217 De 214 O quê Me erram Tá Os outros Os outros Que não tem sustentação Se a gente conseguir Amanhã a gente Tentar fazer Agora o próximo item É o 219 De vossa Relatoria Doutor Jorge Doutora Fabiana A senhora pode convocar O patrono Da Pradesco Saúde Item 219 Processo final De 2011 E 28 Reconvocá-lo Presidente Ok Ok É isso aqui É isso aqui É isso aqui É isso aqui Patrona convocada, presidente. Obrigado, Fabiana. Deixa eu só ver aqui, é o 219. Doutora Gabriela, boa tarde. Boa tarde, conselheiro, tudo bem? Bem, já estávamos ouvindo e ouvindo. Sim, tudo ótimo, inclusive muito bom revê-los. Em nome do colegiado, agradecendo a sua gentileza. Doutor Jorge, o senhor está com a palavra. É o item 219, recorrente Bradesco, e o processo é final de 2011-2028. O senhor, presidente, obrigada, eu vou soltar o relatório. Obrigado. 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 Doutor. Obrigado. Passo a palavra à patrona. São 14 horas e 53 minutos, a senhora tem 15 minutos de regimentagem, doutora. Muito obrigada, conselheiro. Muito obrigada, conselheiro. Eu posso compartilhar a minha tela com os senhores, que eu elaborei uma apresentação? Pode, claro. Claro que pode. A senhora sabe compartilhar? Sim. Vocês estão vendo? Sim, senhora. Estamos, sim. Ah, tá ótimo. Eu acredito que de todos os slides da apresentação, esse é o mais importante, porque aqui a gente conseguiu fazer toda a linha do tempo, de tudo o que aconteceu com o pedido de compensação, com o processo judicial e aí eu acho que está bem claro aqui, da esquerda para a direita. Em 1994, nós ingressamos com o mandato de segurança, para a gente ver reconhecido o direito ao crédito decorrente do recolhimento a maior de fim social e a compensação desse crédito com débitos de CSL. Os senhores me escutam? O áudio está bom? Sim, sim, sim. Ah tá, porque começaram um barulho de furadeira aqui, aí eu não sei se está... A gente também escuta o barulho da furadeira, mas escuta a senhora, escuta os dois. Ah, então peraí, deixa só eu tentar falar para pararem, só um minuto. Tá, eu vou parar o tempo então. Tá bem, obrigada. De nada. Pronto, conselheiros. Ok, eu vou agregar mais um minuto para o seu tempo, tá? Tá ótimo, muito obrigada. Então, a partir desse mandato de segurança, a liminar foi deferida também em 1994, e com isso a gente já fez o pedido de compensação de fim social com CSL. Enquanto esse pedido estava sendo analisado, o processo judicial continuou tramitando até chegar ao STJ em 2002, quando finalmente a corte decidiu permitir a compensação de fim social com COFINS e vedou a compensação de fim social com CSL. E aí, a partir daí, essa compensação foi cancelada, essa compensação desse segundo quadrinho que a gente fez em 1999, e aí o que o contribuinte fez? Ele pagou os débitos de CSL. E essa decisão do STJ, o que é muito importante, transitou em 2005. Enfim, então, a partir do pagamento dos débitos de CSL, esse crédito do fim social, que acabou não sendo utilizado, passou a ser disponível. Então, a gente veio com um novo pedido de compensação de fim social com COFINS, e esse foi parcialmente homologado, segundo a DRJ, porque uma parcela, dessa parcela de 588 mil, não havia sido reconhecida porque teria sido utilizada para quitar os débitos de CSL. Mas, como a gente mostra aqui nesse quadro, isso não aconteceu. Porque o STJ entendeu que não se poderia compensar o fim social com a CSL. Tanto é que a gente pagou esse valor. Então, o valor estaria disponível para ser utilizado. E aí, no próximo slide, a gente até traz esse comprovante de pagamento da CSL, que torna o valor disponível. Aí, aqui, eu também trouxe um trecho da decisão do STJ, que eu achei que é bem importante a gente tratar dessa decisão aqui, porque essa foi a decisão final. Então, no final das contas, o que o STJ decidiu foi a permissão da compensação do fim social com a COFINS. E isso não está muito claro nesse processo, porque a DRJ se atenta somente à decisão lá da primeira instância, do judicial, que na época não havia permitido. Então, isso eu acho que foi o grande ponto-chave desse caso, porque a DRJ tem analisado a decisão do MS e não a decisão do STJ. Inclusive, nesse slide aqui, a gente trouxe algumas premissas da autoridade fiscal. A primeira dela é que eles afirmaram que a sentença do MS transitou em 29 de 6 de 2005 para reconhecer o direito da recorrente de compensar o crédito de fim social com débito de CSL. Mas, assim, de fato, a decisão do STJ transitou nessa data, que é a decisão final, e só que ela afastou a possibilidade de compensação de fim social com débito de CSL. Já a decisão do MS, na verdade, nem do MS, do TRF, na verdade, ele autorizava a compensação. A próxima premissa, de que a autoridade fiscal afirmou que o despacho da DINF de 2011 esclarece o conteúdo da decisão judicial transitada em julgado. Na verdade, não é a decisão final transitada em julgado. Ele podia estar se referindo à decisão do TRF, que, de fato, foi nessa época. Agora, a do STJ, que foi a decisão final, que mudou o entendimento, foi de 2005. A autoridade fiscal afirmou que esse PA acompanhou a utilização do crédito compensado, tendo supostamente concluído pela existência de crédito no valor de 450 mil. E, de novo, essa análise foi anterior à apreciação do STJ, quando ainda vigia a decisão do TRF-2. E, por fim, a última premissa de que a DRJ adotou equivocada a premissa de que a compensação discutida do MS não foi obstaculizada pelo Poder Judiciário. Na verdade, foi. Tanto é que o STJ mudou o entendimento. Então, o que eu percebo aqui é que a DRJ se baseou exclusivamente no processo judicial de primeira e segunda instância, desconsiderando o que aconteceu no STJ. E aí, eu encerro aqui a minha sustentação com ênfase nesses pontos que eu falei, principalmente da questão da adição do STJ, do trânsito em julgado em 2005, que o STJ vedou a compensação de fim social com o CSL e permitiu a compensação de fim social com o COFINS, que nós efetuamos o apagamento do débito de CSL, o que tornou esse crédito disponível e, posteriormente, fizemos a compensação com esse crédito que estava disponível. Então, esse reconhecimento parcial do nosso pedido não se justifica. E são essas as minhas ponderações. Muito obrigada, conselheiros. Ok, doutora. Agradeço a senhora. Passo de imediato a palavra ao relator. Doutor Gilson? Oi, oi, oi. Não sei se o Jorge vai ler inteiro o voto dele, mas se ele pudesse, de repente, já pular para... porque o voto é longo, mas a partir da página 9, ele já mata a cobra e mostra o pau. Eu não tenho como fazer isso. Não, mas então o senhor não tem como votar. O senhor não tem como votar, a gente entende... Eu não tenho como entender onde, mas eu vou ouvir de boca. Ótimo. A partir da página 9, você já fez isso. Se você, de repente, quiser a partir da página 9 para te orientar nesse resumo, porque já está perfeito ali. Ok, eu vou proceder assim. Então, vamos lá. Agradeço a intervenção, doutor Vinícius. De nada, senhor presidente. Dispõe. Posso dar uma sugestão, presidente? Alguém poderia ler para mim, no caso do Vinícius? Ok. Pode, pode. Sem problema nenhum. Doutor Vinícius, o senhor poderia fazer essa gentileza? Com certeza. É um prazer ler o voto do meu mestre. Eu tenho certeza que a patrona não vai se importar, até porque está lendo exatamente o voto proferido pelo... É só uma outra pessoa lendo. Não, de jeito nenhum. Não me incomodo. Ok, então está com a palavra, doutor Vinícius. Então, tá. É do pleito apresentado no recurso voluntário. Ou seja, esta lide decorre única e exclusivamente do entendimento fiscal de que parte do crédito compensado por meio da decompital de R$ 588 mil já teria sido consumida na compensação cancelada. Alega a recorrente que não existe tal aproveitamento prévio da parcela indeferida do crédito compensado. É alegado no item 7 do recurso voluntário tal, tal, tal. Aí tem os comprovantes de arrecadação, né, que o Jorge colocou no voto aí. E conclui no item 8 do recurso voluntário. É toda a alegação que a doutora fez aí na sustentação oral. Em vista do alegado, proponho baixar os autos em resolução para que a autoridade preparadora ateste. Número 1. Os comprovantes de arrecadação colacionados indicam que a recorrente efetuou o pagamento dos débitos de estimativas mensais de CSLL de janeiro e fevereiro de 1995. Número 2. Se afirmativa a resposta, como isso afeta a análise da decompital referente a crédito judicial habilitado através do processo 2005-80. Então, na verdade, o que ele está querendo, vamos ver se é isso, Doutor Bis, ele está querendo que seja atestada a velocidade desses documentos que foram acostados e o reflexo desses documentos na liquidação aqui do pedido, é isso? Isso. Exatamente isso. Ok. Então, posso passar. É isso, doutor Jorge? Ou antes, ou antes. Então, tá. Então, a primeira proposta do doutor Jorge é pela realização de dirigência. Vamos ao doutor Vinícius. Eu só... na dirigência, esse 2005-80 é aquele da CSLL, né Jorge? Eu só também pediria para apurar os reflexos de tudo isso neste aqui também. Correto. Né? Que é o mais importante na minha visão, inclusive. E, assim, também para a fiscalização ou para a delegacia de origem, olhar esses documentos da sentença e tudo mais, ver se houve realmente não só verificar a disponibilidade desses valores de fim social, que supostamente teriam sido compensados lá no outro processo, mas que a recorrente afirma que não, né, e que pagou. Então, analisar essa questão, né, se houve pagamento lá, se esses créditos aqui do DARF ou desse comprovante de arrecadação estão disponíveis, quais foram os reflexos naquele outro processo e quais os reflexos nesse processo. É... É de fato, doutora Gabriela? Isso. Na verdade, eu nem sei se seria um esclarecimento de fato ou só para tornar a diligência mais eficaz, que seria imprescindível, como o doutor Vinícius mencionou, a análise do processo judicial. Então, a gente juntou cópia disso no de alto, então, eu não sei se posso apontuar, enfim. Se você me permite, presidente, na mesma atuada de o que nós fizemos antes, ou ainda foi porque a equipe de município da delegacia avaliar-se a decisão da STJ. Pode ser, pode ser. Exatamente isso. É avaliar-se a decisão, as peças e tal, avaliar-se os comprovantes de arrecadação, verificando as consequências de tudo isso no outro processo de compensação da CSL e nesse processo. Então, com isso, o senhor vota com o relator. Com o relator. Perfeito. Tá bom, passa a palavra, então, ao doutor Walker Araújo. Com o relator. Ok, doutor José Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então, por unanimidade de votos, o processo foi convertido em diligência para resolver os pontos já mencionados anteriormente. Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida? Não, tudo certinho. Muito obrigada, conselheiros. Eu agradeço. Eu agradeço em nome do colegiado e tenham uma boa tarde. Ótima tarde. Um abraço. Um abraço. Agora vamos ao item 228 da minha relatoria. Fabiana, você pode convocar o patrônio do item 228, por gentileza? Ok, presidente. Eu irei convocá-lo. Estão fazendo sustentação de todos os embargos. Obrigado. Obrigado. Patrônio convocado, presidente. Obrigado, Fabiana. Obrigado. 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 E aí, Vinícius, hoje vai pedalar quantos? 70 quilômetros, não? Ah, Vinícius, perdão. Vinícius, muito obrigado, viu? Você foi muito atendido. De nada, Jorge. Estou à disposição. Hoje eu vou pedalar só 25, Vinícius. Ontem eu pedalei 32. Hoje eu estou cansado, cara. É certo. Só 25. Eu ouço isso, dá até uma angústia. Só 25. Tá bom. Boa tarde, doutor João Paulo. Boa tarde, boa tarde. Ilustros conselheiros, presidente. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. E o senhor também está me ouvindo? Sim, está perfeitamente. Ok. Então, é o processo da minha relatoria. É o processo da Autotec. Na verdade, é um embargo de declaração que alega omissão e contradição uma vez que o voto condutor afirmou que não existia livros fiscais que lasteassem o pedido recorrente quando, na verdade, o livro do Registro de IPEI foi apresentado no recurso voluntário. cujos embargos foram admitidos no termo de disparo de admissibilidade de fones 274, 275. Esse é o prévio relatório. O senhor vai fazer a sua tentação? Sim. Ok. São 15 horas e 11 minutos. O senhor tem 15 minutos segmentais. O senhor está com a palavra. Obrigado, conselheiro Gilson. Até é uma questão relativamente simples, não vai tomar muito tempo. O caso pautado são os embargos de declaração e, quanto a ele, até acho que a matéria já está bem clara porque o despacho de admissibilidade já pontuou que partiu-se de uma premissa fática equivocada e que seria a inexistência dos livros de apuração do IPEI no recurso voluntário. Então, o julgamento que concluiu pelo desprovimento do recurso voluntário ele até admitiu que pudesse ser juntado a essa espécie de prova por ocasião do recurso. Ele não se pautou pela preclusão, ou seja, de que teria que ser juntado desde a manifestação de conformidade inicial, mas parece que realmente não foi identificado a época que esses documentos estavam juntados. Sobre isso, até o objetivo da minha presença aqui nesses breves minutos não é tratar nada disso porque acho que essa questão está muito clara para ser avaliada pelos conselheiros, mas como poderia ter uma possibilidade de se prosseguir no julgamento do recurso voluntário, caso superado, então, essa questão da prova eu venho aqui então só para fazer breves esclarecimento sobre a matéria do recurso em si, que seria então um segundo passo. A gente está discutindo então esses créditos de PI, créditos ressarcibeis que foram objeto de declaração de compensação e basicamente o contribuinte explicou no primeiro momento da manifestação de conformidade que teve um preenchimento equivocado dos perder contos indicando o segundo trimestre de 2005 quando na verdade eles seriam referentes ao terceiro trimestre e no julgamento da DRJ a questão não foi exatamente enfrentada foi analisada simplesmente sobre aspectos formais ou seja o espaço decisório analisou os documentos preenchidos pelo contribuinte e esse então foi o desfecho do processo ele não chegou a avaliar se realmente teria ali outras formas de identificar o crédito se o equívoco foi demonstrado esclarecido e aí já no recurso voluntário de contribuinte fez ele juntou a cópia do livro de registro de apuração do IPI do ano inteiro de 2005 porque como teriam ali aqueles saldos que são transferidos mês a mês e também juntou no período de 2006 no qual ele fez o uso dos créditos que estão tratados no processo por meio de perder comp e teve então que promover a baixa desses créditos no livro de apuração como determina a legislação e a gente está tratando de dois perder comp um valor somado que é de aproximadamente 590 mil que o contribuinte buscou foi basicamente demonstrar ele tem uma tabela ilustrativa no recurso que ela mostra os saldos mês a mês de 2005 mostrando que existia saldo suficiente e nos livros de registro de apuração os saldos todos que estão demonstrados na tabela eles foram eles estão refletidos no livro de apuração e que a baixa do quando o perder comp foi transmitido foi em maio de 2006 foi no ano seguinte os créditos foram baixados então até entendo que por cautela inclusive que o mais adequado seria alguma medida de diligência ou que o recurso tivesse como conclusão a determinação de que a autoridade fiscal ela pudesse analisar a matéria mas sob o enfoque dos documentos que foram trazidos e já superado esse erro formal que foi reconhecido desde o início ou seja desvincular essa premissa formal de que o perder comp indicou o crédito como segundo trimestre de 2005 e analisar como se fosse o terceiro trimestre e até mesmo porque também acredito que hoje isso a época depois que foi enviado os perder comps e também analisando os saldos credores isso até se torna de certa forma inócuo porque o crédito do IPI ele foi sendo transferido mês a mês e o contribuinte está demonstrando que no ano de 2005 inteiro qual era a apuração qual era o saldo existente como ele usou o perder comp e como o uso do meio de perder comp foi refletido no livro de apuração do IPI então é basicamente só isso como eu disse uma questão que é até relativamente simples mas ainda sentido só outra ocupação de vir aqui porque uma vez superada e sendo acolhidos os embargos para admitir a análise de mérito do recurso voluntário de mérito que eu digo considerando que foram juntados os livros de apuração do IPI para que essas considerações sejam levadas em conta obrigado pela palavra conselheiro Gilson ok agradeço ao patrono passo ao ponto bom como eu falei é o tato de embargos de declaração é o embargos de declaração teve seu exame de administração processada regularmente dele tomou conhecimento com o fórum noticiário anteriormente os embargos de declaração foram admitidos na senhora opção contra a adição quanto a não apresentação de documentos probatórios do direito delegado uma vez que foram apresentados na interposição do recurso voluntário o acordo embargado foi afirmado que a interessa da apresentação de seus livros fiscais no momento ouvindo o processo se exigiu afirmar que foi um dia apuração do IPI se encontra a disposição da receita federal para a devida afereção do órgão evidenciada analisando os documentos apostados aos autos quando da interposição do recurso voluntário identificou que o embargante anuziu cópia do seu livro do IPI referente aos períodos explicados de fato o acordo do embargado foi contraditório com essa questão merecendo assim um aclaramento para cenário vício do embargante dois pontos merecem destaque primeiro diz respeito a falta da direcidade das peças recursais manifestação de profundidade de recurso voluntário e o segundo há um momento de apresentação da prova bom senhor eu estou aqui para não perder muito tempo o que aconteceu realmente houve essa contradição porque o contribuinte ele apresentou o livro de apuração do IPI no recurso voluntário e eu disse no primeiro momento que ele não havia apresentado então se você olhar a análise aí eu boto aqui pela análise profunda da manifestação de conformidade do recurso voluntário a gente vai alegar que ocorreu o erro no preenchimento das declarações de compensação relativa ao terceiro de 2005 sem contudo demonstrar qual foi o erro afirmando que o confronto de seus livros com as declarações seriam suficientes para identificar eu não tenho engano tudo que foi explanado sobre a necessidade de eletricidade sobre o tema a ser resolvido no processo não há como aceitar uma alegação geral sem pontuar efetivamente a materialidade do crédito detendido e o segundo ponto é que apenas o recurso voluntário a gente apresentou documentos fiscais entretanto mantendo o seguinte quanto as esclarecimentos se há algum erro na operacionalização veja bem dois pontos aqui que para mim são cruciais o primeiro é que foi apresentado no recurso voluntário e aí eu estou dando a conclusão lá na frente eu não estou aceitando a letra C e o segundo o segundo e trato da letra C só para deixar claro aqui que eu trato falo que não para mim nenhum dos três alíneas da letra C do artigo do parágrafo 4 do artigo 16 se faz presente e o segundo é que ele não ele não ele não abre a base de cálculos e as suas opurações para demonstrar para mim qual foi o erro que houve ele fala que tem o erro e que eu vou olhar no livro do IPI então sendo bem objetivo até pela pela nossa a busca pela serenidade eu estou aqui usando aquele texto de prova texto sobre a dieticidade não dando a preclusão aceitando a contradição de haver realmente o livro de apuração do IPI mas apresentado apenas no recurso voluntário mas além de entender que estava precluso e não estava presente as exceções previstas no artigo 16 do parágrafo também não houve dieticidade do seu recurso porque ele não demonstrou qual foi o erro efetivo de apuração e dentro desses fatos eu acolho os embargos sem efeitos infringentes e mantenho a negativa do provimento do recurso voluntário essa palavra ao doutor Vinícius Araúz Vinícius de que faz isso? O relator é um caso clássico nosso não tem nem como ser diferente na verdade eu acho que o que você queria dizer é que não havia os livros contábeis com a demonstração da eu errei efetivamente eu errei assumo eu porque ficou negativa como se ele não tivesse apresentado de maneira alguma e a verdade apresentou mas não apresentou também o que deveria apresentar aqui na verdade apostou os livros o livro está ali a gente errou bate aqui a declaração anterior se você olhar a manifestação você vai ver que a manifestação ele vai falando aí faz quatro das declarações e vai mostrando que está errado ali mas não fala qual é a apuração qual é o certo o que está o que está errado o que está incluído o que foi usado Presidente se me permite só fazer uma pequena observação que talvez possa ser relevante no prosseguimento da análise pelos demais conselheiros é porque o recurso não que isso seja relevante do ponto de vista processual para análise mas são até patronos diferentes o recurso voluntário ele até não se apegou muito a essa explicação de como o perder isso já estava reportado na manifestação mas a peça do recurso e a peça da manifestação elas têm informações bem diferentes no recurso é onde está sendo dado mais destaque do que seria o erro e até foi explicado o erro não foi se na apuração o erro foi no preenchimento do perder compra e informar o trimestre ao qual o crédito se vinculava e no processamento automático de dados isso levou o despacho desse visório eletrônico agora a gente informa também junto uma cópia mostrando que a receita fiscalizou a Odotec em relação ao período de 2005 e 2006 quanto ao crédito de PI e ela concluiu a fiscalização com uma glosa de 30 mil apenas e essa glosa não foi questionada ela foi inclusive o contribuinte concordou com ela então a gente está dizendo até o seguinte olha ela foi fiscalizada os créditos dela foram aceitos pela fiscalização mas o motivo do despacho decisório foi o típico cruzamento de dados também que foi o erro do contribuinte ao preencher o trimestre sim mas que o objetivo isso eu já entendi doutor isso eu já entendi o senhor inclusive já falou eu pensei que se eu fosse trazer alguma matéria de fato que fosse mudar aqui a minha não estou trazendo nenhuma matéria de fato aqui diferente me desculpa eu não vou debater com o senhor você vai me desculpar inclusive já não é nem mais momento para isso a gente está na votação se alguns conselheiros tiverem alguma dúvida eles vão eles vão fazer eles podem indagar a mim e se eu não conseguir responder pode indagar o senhor tá bom? tá bom a gente vai continuar agradeço a sua gentileza agora eu passo a palavra ao doutor Walker Araújo doutor Jorge o doutor doutor José Renato o doutor doutor Larissa o doutor doutor Rafael o doutor presidente doutora Denise o doutor presidente ok então 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 o embargo o nome da de votos é acolher os embargos para sanar o vício ao contato sem contudo impedir os efeitos infringentes no tempo do voto do relator doutor o senhor ficou com alguma dúvida que eu posso esclarecer? só uma pequena dúvida presidente também uma menção de que não teria sido atendido também um requisito para a aceitação da prova correto? por preclusão acredito né? exatamente sim mas qual a dúvida que o senhor ficou oi? desculpa eu não entendi a dúvida não era só para confirmar se a sanada a omissão mas que ainda assim né sim foi os requisitos lá do artigo do decreto 7235 e que também teve preclusão perfeito é isso né? exatamente inclusive a linha a linha C falando que ela não é aplicável porque não tem nenhuma das três as três ressalvas que daria direito ao senhor em especial nesse caso seria aquela questão da mudança pela NERJ né? perfeito obrigado pelo esclarecimento eu que agradeço em nome do colegiado tenha um bom dia obrigado boa tarde desculpa boa tarde eu tenho essa mania de bom dia não sei da onde alguns dizem que bom dia serve para o dia todo né? mas tá bom mas eu tô errado obrigado nada toda hora é um bom dia não é bom dia boa tarde bom o próximo item da pauta é o item 248 relatoria doutor Jorge Fabiana você podia por favor convocar o patrono? fiquei convocado presidente obrigado tudo bem Zé? estamos indo calma que estamos indo então falta essa e mais uma de sustentação e aí a gente vamos tentar terminar mais cedo para ficar tranquilo tá? pode ir na hora que não eu tô preocupado com você eu paro não esquenta não pode ficar tranquilo não tô aqui tô aqui de olho eu fico aqui mas tô olhando aí cara de cada um de vocês aqui quando o Walker mexe nessa barba eu já sei que o pau vai comer eu também voto vendo a barba do Walker quando ele faz assim eu falo putz cara ferrou não quando mexe na barba eu nem olho se eu estivesse jogando o pôquer eu ia falir né porque não posso fazer um movimento que vocês já sabem o que eu vou dizer né então a gente pode estar errado né Walker mas eu posso te dizer que nesse tempo que eu tô no colegiado pelo menos aí chutaria uns 90% das vezes que você deu aquela mexida na barba alguma alguma coisa aconteceu boa tarde doutor Márcio o senhor está nos ouvindo e vendo boa tarde tô ouvindo e vendo perfeitamente ok o item agora da pauta é o item 248 da empresa Fibria 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 o processo final de 2011 relatoria doutor Jorge já estava a palavra obrigado obrigado presidente eu tenho tanto bom problema eu lamento muito eu não tô achando áudio alguém poderia poupar meu relatório eu leio presidente ok a doutora Denise se prontificou ali o relatório doutora Denise faz essa gentileza então com certeza a embargante sustenta que o acordo padece de dois seguintes vícios um omissão acerca da possibilidade de cúmplito das receitas de exportações indiretas como receitas de exportação para fim de rateio dos créditos de cofins dois contradição e obscuridade em relação às glosas fiscais dos créditos apropriados sobre os fretes encorridos na aquisição de insumos na operação florestal 3. Obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos aproveitados extemporaneamente 4. Obscuridade quanto à superação dos limites materiais da competência decisória com base nas razões acima expostas no despacho de admissibilidade foram admitidos parcialmente os embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão acerca da possibilidade de cúmplito das receitas de exportações indiretas como receitas de exportação para fim de rateio dos créditos de corfins a contradição e obscuridade em relação às glosas fiscais dos créditos apropriados sobre os fretes encorridos na aquisição de insumos na operação florestal e a obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos aproveitados extemporaneamente é o relatório doutor agradeço a sua gentileza doutor são 15 horas e 30 minutos o senhor tem 15 minutos regimentais o senhor está com a palavra senhor presidente gostaria só de acompanhar o julgamento muito obrigado agradeço agradeço ao senhor e pela ajuda da selenidade da sessão passo ao voto do doutor Jorge Abud eu achei eu achei o áudio porque eu vou dizer muito sincero eu não tenho que escolher responder ao voto eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o áudio qualquer problema a gente interrompe olha só o voto que está no sistema está correto está está corredíssimo doutora doutora Denise a senhora se incomoda de ler com certeza vai ser um prazer presidente pode ser Jorge não não quer a gente é como é que se fala determinar um problema eu peço desculpa agradeço muito a Denise isso acontece não tem problema não doutora Denise se a senhora então poderia fazer a gentileza da admissibilidade do recurso em 19 de março de 2020 através do espaço de admissibilidade de embargos proferido pela segunda turma ordinária da terceira câmara da terceira sessão de julgamento do CARF foi admitido o recurso de embargos de declaração para manifestação quanto a omissão contradição e obscuridade existente no acordo de recurso voluntário de final 006 2525 de 31 de 2019 portanto entende-se que o recurso é admissível por entender a forma do artigo 65 do RICAR cabimento o contribuinte tomou ciência do acordo embargado em 3 de nove de 2019 protocolando os embargos de declaração em nove de nove de 2019 segunda-feira portanto dentro do passo estabelecido recurso atempestivo da omissão omissão acerca da possibilidade de cômputo das receitas de exportações indiretas como receitas de exportação para fins de rateio dos créditos de cofins o recurso voluntário trouxe no tópico 3 1 o equivocado critério utilizado para apuração do índice de rateio proporcional relativamente às receitas de exportação e de mercado interno a discussão sobre as receitas de exportação indireta vendas com fim específico devem ser contabilizadas como receitas de exportação para fins de cálculo de rateio proporcional dos créditos ou apenas consignados os valores constantes no CISCOMEX conforme excerto a baixa extraída de folhas 6439 6440 da peça recursal eu devo ler presidente desculpa doutora eu vou ler ocorre outros julgadores que quanto a isso não há discussão o que disse a DRJ não é fato controvertido nos autos e não foi fundamento de contestação no despacho decisório a LIDE e o que tem que ser decidido nos presentes autos resume-se ao seguinte questionamento a receita de recorrente de exportação indireta vindo no mercado interno para trading com o fim específico de exportação deve ser contabilizada como receita de exportação para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos ou apenas devem ser considerados como valor constante no CISCOMEX todo arcabouço decal que regula a exportação indireta vigente leva a única conclusão possível de que os valores relativos a tais operações compõem a receita de exportação e portanto o índice de rateio a exportação indireta é regulada pelo decreto lei 1248 de 29 de 11 de 72 que determina expressamente que as operações de venda de mercadorias no mercado interno para fins específicos de exportação são consideradas exportação para todos os fins legais a própria legislação do PIS e da COFINS no parágrafo 4º do artigo 6º da lei 10.833 foi explícita ao afirmar que os créditos dessas contribuições relacionadas à receita de exportação pertencem à empresa que realiza a venda no mercado interno com o fim específico de exportação sendo vedado as trades aproveitando tal crédito vejamos dessa forma resta claro que o despacho decisório ratificado pela DRJ está completamente equivocado e não possui base legal todavia a decisão embargada nesse tópico apreciou apenas o momento em que se considera ocorrida transferência de propriedade na exportação adotando a data do embarque sobre o aspecto contábil o reconhecimento da receita deve ser feito no momento em que se configura a transferência da propriedade no caso das exportações de mercadoria considera-se ocorrida a transferência da propriedade na data do embarque cabendo nesse momento o registro contábil da respectiva receita e não quando da emissão da nota fiscal como postula manifestante contudo não houve apreciação sobre o ponto principal argumentado pela recorrente assim a omissão alegada está configurada contradição e obscuridade em relação às glosas fiscais dos créditos apropriados sobre os fretes encorridos na aquisição de insumos na operação florestal nesse ponto a embargante solicita o esclarecimento quanto aos fretes encorridos na aquisição de insumos na operação florestal a dúvida reside no fato de o acordo ter decidido pela possibilidade de crédito sobre os insumos empregados na constituição de florestas pela manutenção dos créditos sobre fretes pagos na aquisição de insumos e ter mantido a glosa sobre créditos de fretes para aquisição do ativo imobilizado da produção por estar sujeita a depreciação salienta-se que os fretes pagos na aquisição do imobilizado foram glosados justamente pela fiscalização em razão da constituição das florestas ser contabilizada no ativo imobilizado e ser sujeita à exaustão portanto há uma contradição entre o dar provimento a recurso voluntário quanto aos insumos utilizados na condição na constituição de florestas e fretes pagos na aquisição de insumos e ao mesmo tempo manter a glosa de fretes pagos na aquisição do imobilizado pois este imobilizado glosado se refere à constituição de florestas sujeita à exaustão e não à depreciação como foi decidido no acordo embargado e os fretes glosados referem-se à aquisição dos insumos empregados na constituição dessas florestas testarte configurada a contradição à obscuridade quanto ao tratamento dos fretes pagos na aquisição de insumos para a construção de florestas obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos aproveitados extemporaneamente o acordo embargado não é claro quanto às razões que motivaram a manutenção da glosa fiscal incorrendo a impossível obscuridade a respeito da necessidade ou não de certos elementos probatórios para que o crédito extemporâneo possa ser aproveitado em primeiro momento o acordo parece indicar que o aproveitamento dos créditos extemporâneos estaria condicionado à pré-berretificação da DCTF e dos Dacom afirmando que essa providência seria essencial para a comprovação do pagamento indevido ou a maior a seguir o acordo parece se posicionar em sentido contrário ao dizer que o aproveitamento de créditos extemporâneos prescinde de retificação da Dacom e do DCTF gritos do embarque com primeiro rememorar que o verbo prescindir carrega consigo a ideia de dispensa a determinada obrigação nos termos do dicionário tal verbo é definido como um passar sem por parte de renunciar a dispensar p de ajuda não elevar em consideração abstrair ou seja a conclusão obtida à luz da leitura isolada do trecho acima é de que o aproveitamento do crédito extemporâneo independe da retificação dos Dacom e das DCTF dos períodos cumprimentes competentes em contradição com a ideia sugerida no parágrafo anterior essa identificação por ter perdura ao longo da fundamentação da decisão não sendo possível afirmar com precisão quais as razões que motivaram a manutenção da glosa dos créditos extemporâneos se a falta de restificação das obrigações acessórias como requisito imprescindível ou insuperável a falta da apresentação de outras provas da não utilização do crédito em períodos anteriores ou ainda uma reunião dos dois motivos acima diante disso requer-se o movimento destes aclaratórios a fim de que se sanar a fim de que se sanada a possível obscuridade apontada de modo que sejam esclarecidas as razões jurídicas porque foram mantidas as glosas de créditos extemporâneos do deferimento omissão acerca da possibilidade de cúmputo das receitas de exportação indiretas como receitas de exportação para fim de rateios de créditos confins no decreto lei 1248 de 72 aqui ele cita o artigo primeiro artigo segundo a medida provisória 1858 de 99 a lei 10.833 de 2003 assim sendo existe dois fundamentos legais para o não pagamento das contribuições sobre receitas de exportação 1 a isenção descrita no artigo 14 capto inciso 7 e 9 e parágrafo primeiro da medida provisória 2158 traço 35 de 2001 e segundo a não incidência descrita no artigo quinto do inciso terceiro da lei 10.637 de 2002 do PIS e artigo sexto do inciso terceiro da lei 10.833 de 2003 ocorre que o parágrafo quarto do artigo sexto da lei 10.833 dirime a questão em análise aqui ele diz do artigo sexto o transcre destaca o inciso terceiro vendas a empresa comercial exportadora com fins específicos de exportação destaca também o parágrafo quarto que diz o direito de utilizar o crédito de acordo com o parágrafo primeiro não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com fins específicos no inciso terceiro do capto ficando vedada a apuração de créditos vinculados a receita de exportação mercadorias com fins específicos de exportação não podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices de rateio uma vez que não geram direito ao crédito das contribuições conforme vedação constante no parágrafo quarto do artigo sexto da lei 10.833 a gente cita um acórdão item 4.2 contradição e obscuridade em relação às glosas fiscais dos créditos apropriados sobre os fretes encorridos na aquisição de insumos na operação florestal o acordo de recurso voluntário decidiu pela possibilidade de crédito sobre insumos empregados na constituição das florestas manutenção sobre crédito manutenção de crédito sobre fretes pagos nas aquisições de insumos e a manutenção da glosa sobre crédito de frete para aquisição do ativo imobilizado da produção da produção por estar sujeita à depreciação os fretes pagos na aquisição do imobilizado foram gozados pela fiscalização em razão da constituição das florestas a ser contabilizada no ativo imobilizado e ser sujeita à exaustão a contradição aventada é a seguinte a turma deu provimento ao recurso voluntário quando o crédito dos insumos utilizados na constituição de florestas e fretes pagos na aquisição de insumos e ao mesmo tempo manteve a glosa de fretes pagos na aquisição do imobilizado de fato o acordo do recurso voluntário assim se pronunciou ali ele transteve eu vou ler do crédito sobre fretes a autoridade julgadora não precisa de tudo não essa parte se ele realmente vai para a gente concluir é porém uma previsão legal para que as cotas decorrentes da exaustão de recursos florestais ou minerais gerem créditos da não cumulatividade corroborando com esse entendimento quanto à essencialidade deve ser retirada a glosa referente aos créditos sobre insumos empregados na constituição de florestas como dito a sequência dos tópicos foi invertida propositalmente justamente para ressaltar o tópico créditos dos insumos utilizados na constituição da floresta em particular o seu último parágrafo corroborando com esse entendimento quanto à excessividade deve ser retirada a glosa referente aos créditos sobre os insumos empregados na constituição de florestas o ponto nevrálgico a ser enfatizado a frase acima negritada claramente conflita com o fragmento colacionado no acordo de manifestação de inconformidade quando aquele documento conclui porém não há previsão legal para que as cotas decorrentes da exaustão de recursos florestais ou minerais gerem créditos da não-comulatividade portanto está-se diante de um lapso um mero erro manifesto na medida em que a intenção do relator era justamente concordar com o fragmentado fragmento reproduzido como se depreende o termo corroborando nesse sentido no tópico crédito de insumos utilizados na constituição de florestas o seu último parágrafo deve ser reformulado corroborando com esse entendimento deve ser mantida a glosa referente aos créditos sobre insumos empregados na constituição de florestas portanto a glosa referente aos créditos sobre insumos empregados na constituição de florestas deve ser mantida 4.3 obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos aproveitados extemporaneamente o acordo de recurso voluntário assim discorreu a retificação da DCPF é essencial para a comprovação do pagamento indevido ou a maior mas sozinha não é o suficiente para a comprovação do indepto ou a maior devendo estar associada às outras provas denise 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 pode pular porque na verdade ele já aceitou que houve obscuridade lá em cima de fato de fato de fato 2.2 no mês de modo de modo de modo aclarar a obscuridade deve ser suprimido o seguinte trecho do acordo do recurso voluntário aqui ele eu não sei se eu devo ler presidente de fato aqui ele está retirando toda a parte do ele está citando ele está citando para sanar a omissão uma vez que mercadorias adquiridas com o fim específico de postportação CFOP 7501 não podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices de rateio e eliminar a contradição para manter a glosa referente aos créditos sobre insumos empregados na constituição de florestas e aclarar a obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos aproveitados restemperiamente é como eu vou ok então aqui foram constatados os três vícios ele entendeu que realmente tinham e está aclarando dessa forma então passo ao voto do doutor Vinícius que vai ter que enfrentar as três matérias de uma vez só eu estou na dúvida aqui no voto do Jorge porque quando se lê o acórdão foi dado o crédito dos insumos na constituição de florestas e em frete no acórdão está assim então o que você está dizendo aí no final das contas Jorge é que o acórdão está errado e que na verdade o corpo do voto no corpo do voto você nega com relação aos insumos e ao frete não? bom então então não 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 contato o que a gente está debatendo é exaustão e corrente de exaustão nós sabemos de que é da sua equilíbrio então é que eu coloco o entendimento e concordo com ele quando eu vou no meu dispositivo inverti porque não entenda quando na verdade deveria passar por isso da contradição eu não poderia dar a exaustão consequentemente não posso dar o frete é então mas aí você só está falando que está afastando só dos insumos você não está falando do frete você não conclui você não conclui lá no finalzinho com relação ao frete eu vou concluir agora a minha dúvida é a seguinte porque estava isso no acórdão o que vocês julgaram na época se vocês julgaram dando mesmo ou se foi só o acórdão que estava errado enfim porque o acórdão as duas coisas as duas emendas inclusive nas emendas tem duas emendas que prevêem o crédito e depois o acórdão também se não me engano o acórdão eu não sei tem que ver o acórdão mas nas duas emendas pelo menos está está escrito que os créditos são válidos estou tentando achar isso aqui no teu voto lá não 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 Então, você fala assim, corroborando com esse entendimento quanto à essencialidade deve ser retirada a glosa referente aos créditos sobre os insumos empregados na construção de florestas. Deve ser retirada a glosa. Para mim, você está votando aqui a favor do crédito. Ou seja, retirar a glosa significa afirmar o crédito. Inclusive, fala assim, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Você vai dizer... Não sei se o que você está fazendo aqui é algo que se pode fazer, porque, na verdade, você está mexendo. O embargo é para colocar o colegiado para definir a outra glosa lá de... a outra glosa, a luz dessas duas aí. O que eu quero dizer é o seguinte, os embargos parece que foram para sanar o problema de contradição com relação à outra glosa, tendo em vista que nessas duas aí você concebeu. não. 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 Tem do... Tem. Exato. Qual é a contradição? É do frete e do desumbre. Eu estou dando o consumo e não estou dando o frete. Por que estou dando o frete? E aí é a minha explicação. Por que eu errei? A minha interpretação pode ser equivocado e dar um ciúme. A previsão legal que foi em mim a gente dar um ciúme no caso da exaustão. Só que você que... Ô, Jorge, só que é você que devia ter embargado. Você não pode acolher esses embargos aqui para reduzir o crédito que você já deu. o contribuinte não está pedindo isso. Você tem que tratar que únicos colisionamentos para o frete na questão de ativo imobilizado. Você não pode rever a sua decisão agora. Você deveria ter embargado ou a fazenda ter embargado. O contribuinte não está pedindo isso. Você está revendo a sua decisão que eu fiz. Não posso fazer isso não. Você deveria ter embargado isso daí. Agora já passou o prazo. O contribuinte ele pediu esclarecimento sobre o frete do ativo imobilizado. Exatamente. Esse é o ponto. Esse insumo que você deu aí já era. Já foi. Ele cita os outros. Ele cita os outros, Jorge, para balizar o que ele quer. Na verdade, ele quer o senão sobre o ativo imobilizado. Aí ele fala assim, mas poxa, você nega esse X aqui, mas você deu o Y e o Z. Você não está me dando... É utilizado Então, você pode negar, você pode negar. O que você não pode fazer é reverter a glosa dos insumos lá. Não. Não. Mas vai ficar contraditório do mesmo jeito, porque cedeu e está negando aqui. Agora, eu não sei como você vai explicar para negar. Não sei. O que você não pode fazer é reverter a glosa que cedeu lá. falar que você errou. Se você errou, você deveria ter embargado. Há meios processuais legais nos nossos normativos aqui que prevê isso. Agora, fazer o que você está fazendo aí, eu não concordo. Posso só pedir um esclarecimento, porque ainda não ficou totalmente clara a situação para mim. Em relação a esse ponto que vocês estão dizendo, que houve, talvez ele tenha, acho que teria ouvido um erro no julgamento, é isso? É. Ah, isso não é corretivo. O que acontece, o Jorge, ele trouxe os argumentos aqui, na verdade, desculpa, mas não ficou muito claro como você quer, porque você traz o princípio da necessidade da STJ, aí você lá, definiu a necessidade da STJ, aí você cita uma parte da decisão do acordo de manifestação e você conclui, corroborando esse entendimento. Só que a gente não sabe se é o entendimento da STJ ou se é o entendimento do acordo. O acordo, se é a sua forma da manifestação e fala o seguinte, aí você fala assim, retira a glosa. Então, presume-se que você, entende que a definição da STJ está ficando ali, você retirou a glosa. Aí, você mantém a glosa do frete e do ativo mobilizado. E o contribuinte falou, olha, você revertiu a glosa desses estudos que é utilizado lá na lavoura para exaustão, só que esse frete no ativo mobilizado eu ia utilizar lá também. Esses equipamentos são... São da exaustão. São da exaustão. Então, se você reverteu a glosa desse estudo, você aplica o mesmo entendimento aqui. O que o Jorge fez, Larissa? O Jorge falou assim, não, eu errei. O estudo lá da lavoura não é para nada. O que você pode... O que você pode... É que... Depois da questão do Walker, assim, você entende? Isso não é passível de correção que eu fico por embaixo. Não. Do contribuinte. Enfim, se foi... Houve um erro e a turma votou assim, nesse sentido, já era. É, não. Já foi. Já foi. Ou o Jorge deveria ter embargado ou a fazenda. A fazenda podia não questionar, ó, está contraditória aqui. Aí ele poderia, mas a fazenda não motivou. O tributo foi um esclarecimento lá no frete. Então, não vai jogar. Só um minutinho. É uma questão de fato que a gente está deliberando. É, não sei se é necessário, mas só esclarecer o objeto dos embargos. Se for... Eu acho que o objeto dos embargos está bem claro, né? Alguém tem dúvida dos objetos dos embargos? Não. Eu não tenho dúvida dos objetos dos embargos. Não, só porque está escrito no despacho. Agora, se o doutor está... se o doutor vai trazer alguma coisa diferente do que a gente está falando aqui, pode até esclarecer, então. Pelo menos na minha opinião. E por alguma coisa diferente, ou a gente está falando alguma besteira que é... Vamos lá, peraí. Depende. Falando alguma besteira em questão de cognição, ele não pode falar nada, né? Ele pode falar em questão de fato. Tem esse fato aqui que vocês estão tratando de maneira equivocada. Não são esses fatos, mas não é isso, né? Os fatos do processo, o que aconteceu, o que foi decidido pelo Acórdão, a gente está tratando de uma empresa agroindustrial que tem florestas e essas florestas ela adquire bens para formar essas florestas. Esses bens são contabilizados como ativo imobilizado. E eles foram glosados exatamente por causa disso, porque é um ativo imobilizado, isso é rica exaustão e não daria direito ao crédito de acordo com o entendimento que vigia a época. Hoje, o próprio parecer normativo 5 fala que o bem do ativo imobilizado exaúdio. Não, 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 olha só, desde que atenda... Doutor, desculpa, mas aí a interpretação que está nos pareceres, isso aí, eu quero que se o senhor for apresentar alguma coisa, apresentar algo de fato, absolutamente que isso não faz. Não é de fato, e esse crédito foi reconhecido pela decisão. Mas o frete desses mesmos bens não foi reconhecido, porque era um ativo imobilizado, frete ativo imobilizado não daria direito a crédito. A contradição precisamente é essa, se o crédito do insumo foi reconhecido, por que o crédito do frete desse mesmo insumo não pode ser reconhecido? Essa é a contradição. Ô, Gilson, é o que a gente está discutindo aqui, doutor, é o que a gente está discutindo. Desculpa, mas o que o senhor está falando é justamente esse o problema. Perfeito. Ok, então vamos, eu continuo com a palavra, doutor. Eu tenho uma decisão, não tenho problema, acaso o meu erro, eu estou mudando o meu voto para reconhecer, para revezer a grota do prédio, no mesmo sentido que eu vou ter a grota dos indústios. Tá bom, então é assim que o senhor está votando. Boa. Tá, então agora eu vou passar para o doutor Vinícius. Eu só queria dizer que você não precisa reverter para sanar a contradição. Sanar a contradição, você pode simplesmente falar o seguinte, que uma parte do teu voto não justifica a outra, nesse caso, ou um erro não justifica o outro. E que você agora está voltando à sua análise específica para o caso, analisando mais detidamente agora, ver que realmente o frete foi a glosa, ou seja, a afirmação da glosa com relação a esse frete aí de ativo mobilizado, deve se sustentar pelas razões já expostas no voto original. Apesar de ter de ter tido essa contradição com outro tópico do teu voto. Agora, enfim, não sei, você vai manter, você vai reverter a glosa por que fundamento? porque eu dei um crédito em sumo. Não, mas tudo bem, não é porque você deu crédito em sumo por um lapso, enfim, por uma questão qualquer que tenha ocorrido naquela época que você precisa dar o crédito de frete. Como de novo? Você pode fundamentar muito bem o teu crédito, a tua glosa, com base já no que você fundamentou lá atrás. Certo? E admitir ainda sim que houve uma contradição entre os dois tópicos, mas que uma coisa não implica a outra. Você não vai mudar o que você decidiu lá atrás, não tem um mecanismo aqui próprio para isso, você não vai poder reformar para diminuir o crédito dado ao contribuinte, mas você também não precisa alargar o crédito porque você por um erro ou por qualquer outra razão alargou o outro crédito. Enfim. Vamos lá. Isso aí. Acho que ele entendeu isso, vamos ver como é que ele vai votar afinal. Como é que você vai votar doutor para a gente poder colher o voto senão a gente vai ficar muito tempo nesse processo. Doutor Jorge, acho que já debatemos bastante. Eu vou vou mandar o voto. Vou mandar o voto. Você só então falaria no teu voto e complementaria reconhecendo essa divergência entre os dois tópicos e explicando que uma coisa não implica a outra. Enfim, com o relator, presidente. Ok, obrigado doutor Vinícius. Doutor Walker Araújo. Eu acho que eu nunca vou ter essa questão de frete na aquisição de arquivo motorizado. O que eu fundamento é que deveria ser depreciado. eu vou voltar no grupo de vista não, porque eu vou seguir a mesma linha que eu sigo com alíquota zero, monofazia, para mim o frete aqui é dissociado do produto. Então, se o artigo mobilizado que é adquirido, ele há necessidade de ser depreciado, ok, mas o frete para a aquisição desse produto é dissociado do bem, para mim não há necessidade de haver até prestação. Então, eu vou abrir divergência aqui e vou reverter agora em relação ao frete na aquisição de bens do artigo mobilizado. Utilizado na fase produtiva, que fique bem claro. Rosa, dois fretes, dois fretes, na aquisição... É, frete de artigo mobilizado é o tópico, né, que deve estar... Aquisição de bens do artigo mobilizado. Por isso que você botou. Ok. Doutor... José Renato. Bom, a minha posição já é sabida, inclusive, é mais extensa a minha relação aos créditos de frete, inclusive na venda. Eu dou mais créditos do que geralmente o pessoal faz e em algumas delas são vencidas e principalmente nesse caso, nesse fato, também concordo com o Alker, a gente consegue dissociar esse crédito e por essa razão, sim, eu concedo o crédito nessa, nesse frete de aquisição. Ok. Eu tenho alguma emergência. Doutora Laís. Olha, eu acompanho o relator pelas conclusões e eu preciso deixar isso bastante claro, não sei nem se... Enfim, eu acho que é impossível reabrir essa discussão, porque embargos por contradição, eles são um tipo de recurso muito restrito. então, se utilizou um fundamento para discutir um tipo de crédito, se aplicou um fundamento para decidir uma coisa e outro, em contradição em relação a dois pedidos de crédito distintos dentro do voto e deveria se utilizar o mesmo fundamento coerente mas se tratando do mesmo crédito, foi simplesmente um erro de julgamento que a turma cometeu e isso não é sanável, eu entendo assim, não é sanável por meio de embargos. Embargos de contradição servem para resolver a contradição entre a decisão tomada, ou seja, o dispositivo do acordo que está lá em cima que diz a turma acordou, acorda os membros do valenciado para dar isso e os fundamentos para a decisão que está descrita lá em cima. Isso não ocorre aqui. O que ocorre é que aplicou-se um critério num caso e outro critério no outro. Essa falta de uniformidade de critérios não é sanável por meio de embargos. Então, eu entendo que nada... O único que ele poderia fazer no meu entendimento seria dizer sim, ocorreu a contradição, eu apliquei sim um critério aqui e outro ali. E por azar, sinto muito, sinto muito, não é possível reabrir a discussão, a decisão, rever a decisão de turma tomada em 2019, hoje em 2021. eu entendo que não pode ser feito isso por meio de embargos. Eu acho equivocado. Então, para mim, ficaria como... É a decisão do relator, do Jorge, mas por outros motivos. É isso. Eu vou até voltar atrás aqui, porque a Larissa acabou me lembrando do que eu vinha gerando aqui na minha cabeça, que é exatamente essa contradição entre dois tópicos, que não é a contradição que se resolve nos embargos. Eu estava pensando exatamente isso, aí como a gente vai falando, a gente acaba esquecendo outras coisas que a gente estava pensando. Então, foi bom a Larissa retomar isso aí. Realmente, até para mim mesmo, não existe uma contradição estrito-sensa aí. Existe uma contradição entre elementos paralelos do voto. São paralelos, são questões paralelas. Até por isso eu falei para o Jorge, uma coisa não tem nada a ver com outra, uma coisa é o outro ponto e esse ponto agora. Há uma liberdade de se decidir sobre as duas coisas de forma paralela. É a mesma coisa que falar assim, você que se contradiz com o teu voto anterior. Não existe esse tipo de embargos. Não existe isso. Eu trabalhei um bom tempo com a admissibilidade de embargos e de RESP e não tem nada mais difícil do que a de embargos. Você tem que toda hora se chamar atenção para você se limitar ao que você pode decidir dentro de embargos. Obrigado. Ok. Então, na verdade, na verdade, vocês estão abrindo uma divergência sobre o conhecimento dos embargos referente à contradição. É isso que vocês estão fazendo efetivamente. Porque vocês não estão acolhendo como eu também acho que eu não deveria acolher. Porque, na verdade, isso não é... Não há contradição entre premissas. Exatamente. Rejeitar ou rejeitar esse tipo de toque. Exatamente. Acolhendo parcialmente os embargos. Acolhendo a parte da omissão e rejeitando a parte da contradição. É isso que vocês estão fazendo. Isso, perfeito. Então, vamos... Porque, para esse caso, é exatamente contradição? É isso que ele alega ou é a obscuridade? Ele fala de contradição. Então, exatamente isso. Não existe isso. Não seria nem contrariedade. Contrariedade não é isso. Não, fala assim. Obscuridade. Eu falei obscuridade. De repente, se fosse obscuridade, você poderia falar que, olha, aqui é uma coisa, aqui é outra. Eu estou vendo aqui no voto contradição e obscuridade. Então, contradição não há? Não, em nenhuma obscuridade. Ele está votando. Não é obscuro. O cara deixou claro. É o que está... O Jorge... Então, vamos lá, vamos lá, vamos ordenar aqui o julgamento para a gente poder sair dessa. O Jorge está votando pela omissão e pela contradição. Ou você está mudando, Jorge? Eu votei muito nesse entendimento da realista. Acho que vou acompanhar. Então, você não vai acompanhar nada. Você é o relator, você que está votando. Então, você está votando pela conta que é rejeitando. O Jorge rejeita. O Jorge rejeita a contradição e acolhe a omissão. Agora, vamos lá. Agora, vou colher desse jeito primeiro o voto. Doutor Vinícius. Com o relator. Com o relator. Então, Vinícius vai contra o Jorge. Vinícius. Doutor Walker Araújo. Desculpa, está sem o áudio. Não está vindo aqui. Vinícius, liga o teu áudio, por favor, com gentileza. Diga, por favor. Ele, ele no recurso dele, nos embargos. Eu precisava dar uma olhada aqui. Só um minuto, por favor. Enquanto você pede um minuto, eu queria esclarecimento para o Gilson. A gente, são três tópicos, nos embargos. A gente está votando já os três ou só os dois primeiros? Ou a gente está votando só o segundo? Não. A gente está votando os três. Tá. Porque, olha só, você tem a opção... Caramba, deixa eu pegar o voto dele de novo aqui para eu lembrar. É porque é mistura. Não. Você tem uma disponibilidade sobre a questão da glória dos estemporâneos no caso do negócio da DCTF. é isso? Isso é uma coisa. E esse é o último, é? Obscuridade. Vou até botar obscuridade aqui para entender. Então, ele está acolhendo a obscuridade e a omissão. Tá. Primeiro e terceiro. E está rejeitando a contradição. Está rejeitando a contradição. É isso que está acontecendo. Ok. Isso está na mesma linha. Ok. Está claro agora. Agora está na mão. Agora quem está votando é o doutor. O bom que ele é o último. Difícil, hein? Então, pé de vista. Se está difícil, você pede... Não, não. Não dá para a gente perder muito tempo com o processo, infelizmente. Eu entendo que é complexo, mas eu acho que os patos estão bem colocados agora. Eu vou manter o meu posicionamento aqui de repente a glosa. Não. Eu não estou perguntando isso primeiro. Eu estou perguntando se você está aceitando que tem contradição. É isso que eu estou perguntando. Sobre a questão da reivindicação da glosa, isso nesse momento não é importante. O importante é, você está falando que há contradição, você entende que usar uma... o que ocorreu dentro do coisa é uma contradição em matéria de embargos? Você acha isso? Para mim, a priori é. Porque o fundamento que ele utilizou para dar para o insumo na fase de produção lá na floresta, ele negou para manter a glosa do frete. O mesmo. Ele utilizou o mesmo... Mas aí, o que é uma... Vamos começar pelo início. O que é uma contradição para fins de embargos de declaração? O que o senhor entende como declaração? Só para... Não precisa me responder, não. Nem é para me responder, para chutar na cabeça. O que eu acredito agora, primeiro, é acolhendo ou não. O que eu estou falando para você é que eu tenho dificuldade de acolher. Ele usou um argumento e deu dois resultados. o argumento que ele utilizou. Os insumos, os insumos... São capítulos diferentes. O problema é que são capítulos diferentes. Ele pode jogar completamente diferentes capítulos. Não é. Mas é bom. Então, o senhor está acolhendo os embargos. Não sei o problema. Então, o senhor abre a divergência e também acolhe a contradição. o doutor Walter. Ok. Doutor Walter. Doutor José Renato. Quero visto desse processo. Ok. Então, o processo saiu com vistas para o doutor José Renato. Eu vou... Eu vou... Poder dar uma sugestão para os colegas caso queiram ter? Porque é importante ver como é que... Cuidado. Cuidado. Só um minutinho. depois a senhora faz essa... Eu estou tendo agora a redigir como é que vai ficar isso aqui. É meio confuso. O relator acolheu a parcialmente os embargos apenas a omissão e a obiscopriedade apontada. rejeitando a contrariedade suscitada. inícios acompanhou o relator que o Walker divergiu quanto a contrariedade. José Renato acolhendo-a. Zé Renato pediu vistas. Ficou bom assim? Ficou claro o que aconteceu? Beleza. Doutor Larissa só queria... Doutor... Doutor... Desculpa. Doutor Márcio. O senhor entendeu? Entendi sim. Perfeito. Então o processo volta no mês que vem, doutor Márcio. Perfeito. Ok. Agradeço a presença do senhor. Doutor Larissa, a senhora queria fazer uma observação. Agora, fique à vontade. Desculpa. Eu estava com dificuldade de redigir aqui, porque há muita coisa acontecendo. entendo. É normal. É só para dizer que acho que é importante olhar... Tem um manual de embargos na Intra disponível para todo... Quem quiser olhar, porque é importante ver qual a entendimento que o CARF dá para isso. vamos ao 249, que é a nossa última sustentação. Peço... Vocês querem fazer o intervalo ou vamos na última sustentação? Eu quero uns minutinhos aí que eu estou apertando. Então tá beleza. São 2 e 20, aliás, 3 e 20, 4 e 20, 4 e 35, 3 e 35, ok? Então tá, 3 e 35 voltamos. Ô Fabiano, você pode interromper a gravação?